A macro região integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube, Fernando Lima já na janela da notícia, direto de Franca, para a gente atualizar a população com relação à pandemia. Fernando, vamos começar então hoje trazendo os dados. Qual a situação do coronavírus aí na cidade? Vamos lá então, André. Números atualizados pela vigilância epidemiológica daqui de Franca. André, a gente abre a nossa participação hoje aqui com uma notícia muito boa para quem está acompanhando a gente. Franca está há cinco dias consecutivos sem registrar nenhuma morte causada pela Covid-19. Esse é aquele tipo de notícia que traz um pouco de esperança para a gente, né, André? Já que em alguns dias a gente anunciava aqui, a gente noticiava que estavam sendo registradas aí quatro, até mesmo cinco mortes diárias aqui em Franca. Então, felizmente, o município está aí há cinco dias consecutivos sem registrar mortes causadas pela Covid-19. Ainda assim, é importante a gente lembrar que o total de mortes aqui na cidade chega agora a 208. Ontem também foram registrados mais 38 casos positivos da Covid-19. Este número, André, fica dentro daquela média que a gente trouxe, abaixo de 50 casos por dia, o que representa aí também uma regressão da doença, isso de acordo com a própria vigilância epidemiológica daqui de Franca. O total de casos positivos chegou agora a 8.956. Os casos suspeitos somam agora 1.104 e os casos negativos apresentaram aí um aumento. Eles somam agora um total de 14.689 e a cidade vem registrando também, André, mais casos negativos do que casos positivos nessas últimas semanas. É um índice também para a gente comemorar. Os pacientes recuperados também apresentaram aumento aí nas últimas 24 horas. Eles somam agora 6.129. André, a vigilância epidemiológica daqui de Franca informou que estes dados, estes números que nós estamos vivendo hoje, isso demonstra que a cidade vive aí um processo de diminuição dos casos positivos, das mortes também aqui. E estes números representam o índice de quatro meses atrás, ou seja, o mês de julho, quando a cidade ainda não tinha atingido o pico de contaminação da Covid-19. Isso influencia também na taxa de ocupação dos leitos de UTI, que fechou ontem aqui em Franca em 42%. Notícias boas hoje, André, mas é importante a gente ressaltar que ainda é necessário a gente manter o distanciamento social, usar máscaras, usar álcool em gel, enfim, se a gente continuar seguindo essas regras, essas notícias boas vão virar rotina por aqui, André. É claro, e o nosso desejo que não seja cinco dias sem mortes, mas 10, 15, um mês sem registrar mortes, claro, esse é o nosso desejo sempre aqui, né, Fernando? Ontem nós mostramos, Fernando, que havia uma grande movimentação aí no pronto-socorro, lembrando, o pronto-socorro não é mais exclusivo de coronavírus. E hoje, como está a movimentação aí? Olha, André, é um cenário completamente diferente de ontem, infelizmente. Hoje eu contei apenas 18 pacientes aguardando o atendimento por aqui, inclusive o Marcos Santana vai mostrar para vocês que estão nos acompanhando. Olha, André, é um número realmente bem baixo, né, ainda mais se for comparado aos números que nós estávamos mostrando nas últimas semanas, até ontem também, como você acabou de destacar aí, 50 pacientes era um número realmente muito grande, porém, hoje, apenas 18 pacientes aguardando. Nós chegamos aqui por volta do meio-dia, o movimento já era bastante tranquilo, viu? Mas neste meio tempo, desde que nós chegamos, várias pessoas, vários pacientes também chegaram por aqui, mas mesmo assim, a movimentação segue bem baixa hoje. Enfim, uma quarta-feira de movimento tranquilo aqui no Álvaro Azuz, que é referência ao tratamento da Covid-19 desde o dia 6 de abril. André Costa. Fernando Lima, ao vivo, direto de Franca, atualizando a situação da pandemia por lá. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, Fernando. Muitíssimo obrigado.